Música Ali ó, o velhinho ali ó Meio parando um cachorro quente Cadê o Clécio lá? Com certeza ela botou foto velha Cadu o dono com o dono dos outros Fazendo mídia Tá aqui ó Assista Lisboa Bom dia galera Tamo aí ó, na movimentação A galera aí ó Pra subir só um 2 e meia Subiu o pico do papagaio Tamo junto Meu Clécio puto comer o bolo dele E é isso aí ó A animação da galera Com o ovo Olha a animação da galera Que acordou 2 e meia Tamo junto hein Vamos lá Fala galera Fala galera Tudo jovem Tudo jovem Mais uma missão galera É só Vamos subir agora O pico do pico do papagaio Quase 3 horas da manhã Grata-tumaca-fala agora Vamos subir pra ver Ver o nascer do sol Um rapelzinho de leve E um rapelzinho de leve A galerinha lá A galerinha lá A outra galera lá Lá agora já Vamos lá Quem não for inscrito Se inscreve E ativa a notificação Em breve mais vídeos Já vem Falou Porra caralho Olha o gringo Olha o gringo Apaziada lá Valeu Isso aí Só roubar água O atribulado lá Corre atribulado O atribulado Música Música A dizia O mano Bob chato Pra caralho Eu não vou nessa rabuda Eu não vou me foder Música É ligado aí ó Bico do papagaio Insano na veia Quer dizer na veia Ilha Grande A mulher dos reis É Segunda-feira Viemos no domingo Viemos no domingo pra voltar no domingo Porra, perdemos a barca Furou o pneu do carro Caiu, o barco afundou Pô, o bagulho foi Carro cerveja Carro cerveja na minha Na minha perna Na minha roupa Perdi o dinheiro Porra Óculos Tomei tombo na cachoeira Tá foda É Já dizia O Marlon Brando Vai fazer trilha Filha da puta Tem que se Lascar Pra deixar de ser babaca Três horas da manhã Falta o corno arrependido Tem que trabalhar essa noite Puta, aqui É, negui Tem como correr mais não Toma Depois Toa Toma 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 Entra Tire Tem que Tire Tem que Tire 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 E agora chegamos na entrada da trilha Olha o Gomes lá, o Massa Pica do grupo, o Guia está no meio Ele é o Guia, deixa o Guia na frente Bom dia, bom dia, estou ouvindo o bico dos papagaios Aqui, Janinho, Fernandão aqui atrás na lanterna Vamos galera Nós vamos fazer de novo porque eu não dei três Não é bom não, vou chutar mais um para ter certeza Não tem nada de mais Cachoeira não tem nem porra nenhuma Olha a trilha paz e amor Olha só, é muito amor Nossa, como é que sai do corpo Agora eu só não sei se sai do cigarro É o Cônjo Drácula Velhinho, velhinho está aí? Não Cadu está aí? Sandro, está aí? É o lobisomem Teu creste está aí? Ficar mais calmo É o que, escalador? Ficar mais calmo, desestressar Ficar em contato com a natureza, respirar Respira, Cis Voltar zen para casa Começar a trilha de novo Vamos lá Sai correndo que deu pra não ver aqui Calma Vamos acabar Pode, pode mais dois aí Isso é para espantar os caras da gente, pô Caralho, aqui é bom Vou passar vocês dois Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Trichinho de corda de 1200 metros de altitude Se escorregar aqui molhado E três pés Se escorregar Zé Maria já leva Olha lá, molhado Água, minando Fernando, cuidado Seu patrão vai sentir muita falta Se você morrer Esse bumbum de ouro seu aí Vai fazer muita gente sofrer Vai deixar muita gente triste O cara ainda vai processar a gente Ainda vamos ter que responder ainda Vem com calma, Fernando Piso olhando a poça d'água Aí deu tudo certo É porque é escuro, se fosse no claro A gente estava atirando mais onda No escuro é perigoso E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.